Fala galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês. Eu sou o Pedro Galeno e que sejam bem-vindos a mais uma vez a série de Iniciando no My Cinema. Deixa eu arrumar minha caminhinha aqui. E hoje estamos aqui pra mais um episódio Iniciando no My Cinema. Monstros, galera. Epis... Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. É, 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 é. No último episódio a gente conseguiu ele, o homem, fantominho. Mentira, não sei se é homem, talvez seja mulher, na verdade. É fantominho, né? Então é homem, sim. 500 mil de ouro tá dando essa coleta aqui nessa ilha. E hoje a gente tá aqui de volta, porque eu tô com uma colinha e hoje a gente vai tentar fazer procriações especiais nessa ilha, tá? Mas que procriação, Pedro Galeno, que o que você vai fazer hoje? Alô, alô que eu vou mostrar, tá? Coleta, 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 coleta. Cornocelo é meu novo monstro nessa ilha. Peque, 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 peque. Beleza, ganhamos então o Cornocelo agora na Ilha de Planta. Ilha de Planta, posso dizer que tá praticamente completa, né? Mentira, tá bem longe de tá completa, mas enfim, tá... Assim, eu falo completa em relação ao almoço, tá quase completa, né? O que faltava mais era o... o Fantominho, que agora a gente conseguiu. Vou botar aqui o Cornocelo, beleza? Por que que é Cornocelo, velho? Será que tem alguma coisa a ver com o nome? Bom, enfim, não sei. Não vou tentar entrar em detalhes dentro do Cornocelo, velho. Cada um tem seu nome, mano. Vou botar ele no level 7. Não vou alimentar muito, porque ó, tá acabando minha comida, minha comida tá indo de base. Aqui eu fiz um baquetador que eu não tenho. Aproveitar, eu já vou chocar ele também, ó. Vinte e dois minutinhos, gastou só um diamante. Peque, 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 peque. Já abre aqui, já consegue o baquet... Caraca, irmão, ele veio mandraka. Veio até com bonezinho no... Nossa, irmão, calma aí, velho. Vamos com calma aí, ô baquetador. Tá bom, conseguimos um baquetador. Vou botar ele aqui, cara. Esse chapéuzinho nele ficou legal, hein, mano? Não é querendo falar nada, tá? Deixa eu botar ele no level 4. E pronto, galera. Então agora temos mais dois monstros nessa ilha. Deixa eu girar essa roleta. Estamos com nove tochas. E hoje a gente tem uma meta chamada açúcar bush. Droga, cara. Eu achei que ia vir, ô baú. Hoje a gente tem uma meta chamada açúcar bush, tá? Deixa eu ver, na verdade, quem falta nessa ilha aqui. Eu ganhei um monstro raro, cara. Eu ganhei um mamutinho raro, galera, ó. Grátis. Eu ganhei no... No negócio aqui que você tem que entrar todo dia e você consegue. Mamutinho raro é meu primeiro raro no Maisinho de Monstros, cara. Olha que interessante. Veio pra nossa coleção sem querer querendo, né? Eu consegui ele. Mas tudo bem. Agora eu tenho ele normal. Tenho ele, o raro. Tenho o épico do mamutinho. Eu não lembro, velho. Deve ter. Ah, tem. Acho que ele é roxo, né? Se eu não me engano. Tudo bem. Bota o mamutinho aqui. Mamutinho normal. Esse daqui é outro mamutinho, tá? Não parece, né, que é o mamutinho. Mas sim, ó. Uma skin que eu botei nele e ficou bem legal, na verdade, hein? Pronto. Então agora a gente tem mais um mamutinho. E agora, gente, é o seguinte, ó. Tô com uma colinha aqui. Vamos procriar o açúcar bush. Deixa eu ver quem que falta. O açúcar bush tá por 100 diamantes, mas eu acho que eu consigo fazer ele sem gastar. Falta o arbusto, o carvalho-polvo, o sabugo e maraca. É, falta bastante monstro ainda. Falta 5, velho. Como que eu falei? E faltou o de job, né? O de job eu vou tentar. Bom, o de job dá pra gente fazer também. Ah, não. O de job é tiox com maraca. Eu não tenho maraca. Tá, açúcar bush é rei do vinhedo com cornozão. Puts, eu não tenho rei do vinhedo também. Tá, não vai dar pra fazer o açúcar bush no episódio de hoje. Tá, vou tentar fazer o maraca com o rei do vinhedo primeiro. Rei do vinhedo, né? Vamos de aqui, ó. Elemento planta, pedra e gelo. Planta, pedra e gelo. Planta, pedra e gelo. Planta, pedra e gelo. Vambora. Planta, pedra e gelo. Caraca, muito tiox, velho. Planta, pedra e gelo. Procriação tá feita. Planta, pança com baquetador. Nove horas e veio o rei do vinhedo. Tá, vou aproveitar. Eu já acelerei esses nove. E agora eu já vou procriar o maraca. Que aí já é dois em um, tá ligado? Já facilita a minha vida. Então aqui é planta, pedra e água. Não, calma aí. Não, aqui ó. Planta, pedra e gelo. Não, planta, pedra e água. Planta, pedra e água. Tá certo. Então vamos de planta, pedra e água pra procriar o maraca agora. Calma aí, calma aí, calma aí. Desce aqui. Planta. Eu acho que não vai dar, mano. Eu não tenho pedra e água, né? Eu não tenho pedra e água. Então eu vou ter que procriar a pedra e água. Aqui ó. Cabeçadura com o dedo enroscado. Vai sair algum monstro que eu ainda não tenho de 22 minutos. E pronto. Aqui a gente fez a limpa agora. Então tá tudo ótimo, cara. Estamos com 3 milhões de ouro. Pelo menos agora a gente tá conseguindo formar bastante ouro até, cara. Voltamos pra ele de frio. Continuamos aqui na expectativa. Na moral, eu queria muito esse monstro, velho. Eu queria muito esse monstro, velho. Ai, na coleção, neste exato momento, chegando. Do Inglês, Exponjos. Do Francês, Exponjoso. E do Mandarim, Escolha, 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 Escolha. Família, trouxemos ele pra conta, hein? Eu quero 20k de likes na live hoje. Mano, na moral, eu amo o som dele. Ele vai ficar separado de todo mundo, mano. Faz sua cantoria, o Esponjoso. Faz. Faz. Eu adoro o Esponjoso, cara. Olha ele, olha ele. Ah, só isso, irmão. Calma aí, ele já já vai fazer mais. Paciência. Tá. Primeiro eu vou botar o Dandidão aqui. A Dandidão eu já tenho... Calma, eu não lembro quem que eu tô tentando procurar aqui. Eu tô tentando procurar alguém, mas não deu certo, né? Que veio o Dandidão. Tá, ó. Aqui a gente tem o Strombonim, né? Que é Esponjoso com cornocelo. Tem que dar 17. Dá pra gente fazer essa progressão se a gente quiser. Acho que eu vou tentar, hein, galera? Strombonim é o monstro especial dessa ilha. Seria interessante se eu já conseguisse ele. Vamos atrás, então. Ó. Ó o som. Não, calma aí. Calma aí. Ai, mano. Na moral, o Esponjoso é muito legal, velho. Do fundo do meu coração, mano. Tá. Gente, seguinte. Vamos lá, então. Vamos clicar em procriar. Esponjoso com cornocelo. Cara, eu vou botar ele no 10 só pra... Ai, mano. Eu vou gastar muita comida nisso, né? Eu vou botar no 9, então. Não, o 10 vai gastar muita comida, velho. Tá maluco, mano. Eu tô economizando, família. Tá. Vamos lá, então. Esponjoso com cornocelo. Na expectativa de fazer o Strombonim. Tem que dar 17 horas. Não vai ser tão fácil. Mas eu tenho a fé que vai dar certo. Vamos. 17 horas. 17 horas. F. F. Não veio. F. Caraca, na expectativa. Tudo bem. Tudo bem. O importante é que a gente tá avançando nessa ilha. Bora pra cima deles. Dá pra eu melhorar esse castelo se eu quiser. Se eu gasto 50 aqui. Eu acho que é uma boa. Eu acho que é uma boa. Eu acho que é uma boa. Sabe por quê, cara? Porque a gente vai conseguir cama. E os diamantes, ele é bom pra você gastar pra melhorar o castelo. Pra você conseguir cama logo. Pra você produzir mais dinheiro, sabe? Por mais que eu ainda tenho 30 camas liberadas aqui. Mas eu já vou antecipar aqui o processo, tá ligado? Eu não vou gastar esses diamantes com muita coisa. Ilha de ar. Aqui tá lotado, mas aqui a gente melhorou o castelo. Nossa, mano. É pra gente upar de level, hein? Nossa, muito parte de upar de level. Mas a gente ganhou bastante. É pra ter ganhado bastante camas, né? Não sei. Espero. Tá. 28. É. Aumentou 10 de camas, né? E eu já vou melhorar de novo. 30 diamantes. Vambora. Eu prefiro gastar 30 diamantes do que gastar 3 milhões de ouro. 3 milhões de ouro é realmente muito, muito caro. Veio mais uma pompom. Não quero pompom. Jogo, para de me dar pompom, velho. O que eu tô tentando fazer nisso daqui? Ah, aqui eu consegui fazer mais um riff, mano. Eu vou acelerar. Eu gastei 7. Conseguimos um riff. Aqui, galera. Eu tô... Eu tô na maldade aqui. Eu tô tentando farmar dinheiro, tá? Aí eu tô produzindo um riff. Que o riff, acho que se eu não me engano... Posso falar uma besteira, mas ele produz 100 mil, né? 140 mil, cara. O riff produz muito dinheiro, velho. Mas ele tá produzindo... Eu precisava deixar ele feliz pra ele produzir dinheiro mais rápido, né? Acho que seria interessante, Pedro Cantley. Tá, vamos fazer o seguinte. Então, vamos clicar aqui em informações. Cara, eu preciso fazer um negócio. E eu vou fazer logo no episódio de hoje. Cara, eu preciso fazer isso, porque senão as coisas vão dificultar pro meu lado. Vai demorar muito, sabe? E eu preciso acelerar esse processo. Então, eu vou vir aqui no mercado. Eu vou vir aqui em instalações. E eu vou comprar essa árvore da unidade. Custa um milhão. Eu tava tentando evitar de comprar ela agora, porque eu queria guardar um pouco de dinheiro. Essa árvore da unidade, galera, ela serve pra deixar os seus monstros com coraçãozinho felizes. Mesmo as decorações estando longe. Então, ó. Todo mundo já ficou muito feliz na ilha. Todo mundo já ficou muito feliz. E eu quero deixar ainda todo mundo mais feliz. Ele gosta de planta pança. Ele gosta de uma árvore de pinha. Vou comprar essa árvore da pinha aqui. Botar na parte de trás. Cara, assim, eu tô tentando da melhor forma. Tentando, né? Fazer um negócio bonito. Tô conseguindo. Aí é outra coisa. Mas tentando, eu estou. Vamos vir aqui em informações. Já vou comprar essa daqui. Custa 10 mil. Tudo bem. É bem baratinho. Pelo menos meus, ó. Meus T-Rocks, ó. Já tão todo mundo 75%. Eu não sei qual que é o segredo aqui, né? Que todo monstro tem um segredo, né? De gosto. Enfim, eu não sei. Mas eu espero que tenha aumentado. O molequente, eu queria melhorar também. O molequente tá 50% feliz, cara. Falta isso daqui pra gente comprar. Custa 155 mil. Tá, tudo bem. Eu vou botar isso daqui, cara. Ah, e deixa a ilha bem feia, mano. Mas pelo menos tá ficando completa a ilha, né? E pronto. E pronto. Esse daqui tem gosto? É, esse daqui. Até esse monstrinho tem felicidade. Que legal, mano. Tá, e ele gosta de uns bagulho aqui. A abóbora custa 3 mil. Cara, quanto mais rápido eles produzirem dinheiro pra mim, é melhor, tá ligado? 50% feliz. Ixi, eu acho que eu já tinha botado uma dessa. O objeto é bloqueado, desbloqueando o level 20. Cara, será que eu upo agora? Ó, tô muito perto. Vai, upei. Nossa, não upei. Isso tá de sacanagem, cara. Olha, mano. Falta muito pouco. Falta 30 mil de XP pra gente... Calma, eu vou upar ainda no vídeo de hoje. Nossa, tô muito perto. Tá. Tá, tudo bem. Deixei todo mundo feliz aqui. Agora eu preciso vir na ilha de frio e fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou fazer isso em todas as ilhas. Eu vou gastar um pouco de dinheiro nessa brincadeira. Mas vai compensar. Vai compensar, vai compensar. Tem um galpão aqui pra comprar também. Tem um hotel simples. Aqui, ó. Árvore da unidade, 1 milhão. Vai gastar dinheiro, mas é bom que a gente vai recuperar no futuro. Não é um investimento a longo prazo. Ó. Dale, level 19. Ponte do contrabaixo. Cabana aconchegante. Ocular. Pra que que serve essa cabana aconchegante? Vai dar um pra desbloquear alguma coisa. Eu não sei pra que que serve. Mas dale, mano. Let's go. Let's go. Let's go, família. Bom, tudo bem. Agora eu vou focar em primeiramente deixar meu vampiro ranzinza feliz. Ele gosta do bocarro. O bocarro acho que já tem, né? Essa pedra de árvore aqui. Meu Deus, coisa horrorosa. Coisa feia. Assim, com todo respeito, né? Claro, tem que ter o respeito. Mas, meu Deus, muito feio. Tá, isso aqui não dá também. Então, por enquanto, vai ficar só nisso daí mesmo. E eu quero focar aqui em deixar meu DJ feliz. Também tá 0%. Então, ele vai... Ah, mano, é tudo bloqueado, velho. Aí, isso tá de sacanagem. Tudo no level 20, família. Ô, meu... Opa pro level 20 aí. Nunca pedi nada. Tá bom. Deixei meu DJ um pouquinho feliz. Agora eles produzem mais dinheiro. Vinda agora pra ilha de ar. Vou fazer exatamente a mesma coisa. No total, gastei 3 milhões, hein? Ai. Ai. Doeu, cara. Vai doer, mas eu vou aguentar. Vambora. Mais uma. Menos 1 milhão. Menos 3 milhões até o exato momento, tá? Dale. Pelo menos aqui, ó. Ficaram contentes. Cere Brother já tá com 50%. Preciso comprar... Mano, 700... Nossa, esse daqui eu não vou comprar não. Muito caro. 750 mil. Vai caçar palito na feira, mano. Muito caro. Pelo menos todo mundo já ficou feliz. Então todo mundo produz ouro muito mais rápido, tá? Beleza, tá? O que eu tava fazendo aqui é o seguinte, então, galera. Eu tinha parado aqui, né? Parei pra comprar as árvores. Aqui, nessa ilha, a gente tem o Avestruz Altavoz. Que é outro monstro especial. Que eu acho que eu já vou focar em tentar procriar ele, tá? Mas eu não sei se eu tenho os monstros. T-Rox com pata-peixe. Não tem o T-Rox. F. Vou ter que procriar o T-Rox. Esse daqui é o Avestruz Altavoz. Tá, vamos atrás do T-Rox, então. T-Rox é pedra, água e gelo. Pedra, água e gelo. Pedra, água e gelo. Pedra, água e gelo. Foca comigo aqui, ó. Pedra, água e gelo. Pedra, água e gelo. Beleza. Então é a cabeçadura com bocarra. Seis horas eu acho que não veio, hein, mano. Será que... Não, acho que T-Rox dá seis horas sim. Acho que tá certo. Tá certo, beleza. Tá. Vindo agora pra ilha de água. Cara, que irei o papo level 20 logo, mano. Peelflow, mais um monstro na nossa coleção, família. Três elementinhos. É a primeira vez que eu consigo um Peelflow nessa série também, eu acho, mano. Estamos bloqueando pelas primeiras vezes aí. Esses monstrinhos, mano, muito bacanas. Lá, lá, lá. Ah, mano, tá de sacanagem. Eu não tenho... Eu não tenho cama, mano. E eu tô bem longe de ter cama, velho. Três milhões pra melhorar isso daqui, velho. Meu Deus. Ai, galera, me encontro numa situação... Agora que eu não sei pra onde correr, eu não tenho mais cama em nenhuma ilha, velho. Eu não tenho como melhorar. Eu não tenho dinheiro, mano. Essa ilha produz 2.500 de dinheiro. Eu não tenho cama aqui também, eu imagino. Peelflow, chocamos. Mas eu não vou ter cama aqui também, né? Cara, travei agora no My Cindy Monsters, hein? Vou ter que ficar farmando. Por isso que eu fiz aquela farm de T-Rox. Por mais que o T-Rox não dá tanto dinheiro. Eu devia ter feito, sabe o que? Uma farm de molequente, família. Eu acho que era mais inteligente, mano. Primeiramente fazer dinheiro nesse jogo, né, galera? Na vida é a mesma coisa, mano. Primeiro faz dinheiro, depois você foca no resto. Mentira, não tem nada a ver isso daí que eu falei, desculpa. Tá, eu nem vou comprar oases de fogo. Eu não tenho dinheiro, primeiramente, né? Mas nem se eu quisesse. Mas também não quero, não. Por causa que... Cara, essas ilhas aí que eu comprei, não dá pra eu evoluir muito nelas. Porque eu tenho que evoluir o castelo e é muito caro. Ó! Ó meus etéreos! Fala dele, irmão. Fala dele. Eu precisava, sabe, fazer o que aqui? Tá com umas... Umas árvores da unidade aqui, né? Pô, mas tudo bem, não tem problema. Bom, no momento não dá pra procriar os acanhados. Não tem mais ninguém nessa ilha. E então a gente fica triste. Vamos vir aqui pra ilha tribal? E eu já vou alimentar meu monstro aqui então. Aí, ó. Não tem desculpa pra não alimentar, cara. Até eu que sou iniciante aí, ó. Level 8, meu monstro. Eu não vou gastar 24 porque não vai adiantar. Mas aí, ó. Level 8, cara. Assim, tô alimentando muito? Não tô. Mas eu tô alimentando um pouco, velho. Mas eu tô alimentando um pouco. E no momento, galera. Em breve no canal a gente vai começar a saga das Ubicaixoblins, tá? Não tá muito longe. É... Aqui eu já procurei aqui no inventário pra ver como que... Como que consegue uma dessa? Ubicaixoblin. E a gente, ó. Precisa só de dois donsapos e seis sabugo peludo, cara. Tipo assim, é bem tranquilo. É bem tranquilo da gente energizar um desse daqui. E eu sei que a gente ganha a maior recompensa. Então, é... Vamos no foco, né? Vamos no foco. Bom, no entanto, não tem mais nada pra fazer do episódio de hoje. A gente travou por aqui. Tamo travado agora. É... A meta é conseguir agir hoje na Ilha de Água. Mas tamo travado aqui na Ilha de Água também. Eu preciso de ouro. E isso demanda tempo. Então agora eu vou ter que ficar jogando no offline pra evoluir, beleza? Diga aí nos comentários como vocês estão saindo no Mais Tempo Monsters. Tô curioso pra saber. No entanto, hoje eu vou me despedindo. E olha isso, 83 de 90 camas ocupadas aqui na Ilha de Planta, mano. Dá pra eu melhorar o castelo com 80. Não dá, mano. 70 com 78. Não dá pra melhorar o castelo dessa ilha ainda, mano. Mas seria interessante se eu melhorasse. Caraca, velho. Eu vou ter que remover meus T-Rocks, eu acho. Bom, enfim. Beijo no vídeo de cada um que assistiu até aqui. Valeu, falou e abraço. Fui, rapaziada. Tchau. Tchau.